Hoje a gente vai assistir Guardian of Man 4 da zoeira! Oi, eu sou o Gu! E eu sou a Ju e hoje a gente vai assistir esse vídeo muito engraçado! Oi, pessoal! Que isso? Minha cabeça tá enorme! Já começou a zoeira comigo! Quem fez isso com você, cara? Quem fez isso merece um lugar no céu! Me ajuda, galera! Por favor, traz o Gu de volta! Eu não quero ser cabeçudo, não! Deixa o like no meu vídeo e se inscreve no canal daqui 3 segundos e aí o Gu vai conseguir voltar ao normal! Vamos lá, pessoal! Vamos ajudar o Gu! 3, 2, 1, vai, tá, Gu! Deu certo! Obrigado, galera! Mas agora tá chegando a hora mais esperada porque muitas pessoas pediram pra gente fazer isso, Amor! Pessoas me pararam na rua e falaram Gu, faz esse vídeo que é mó engraçado! Eu falei, pô, vou fazer sim, então vamos fazer, Amor! Vamos fazer! Que isso, galera? O pilinha? O pila-borde tá ali paradinha! Que isso? É o seu pisqueiro! A pior perseguição que teve, galera! A perseguição falsa, porque aquele bicho não dá medo! Não dá medo! Mas ajuda um monte de... Não, não! Olha só, perseguição falsa, coisíssima nenhuma! Porque eu joguei Gertramp e o Bomba 4 e se você não correr o Tamataki, chama o ataque e te pega! Ah, mas vamos me pegar, ó! Ah, você é burro! Eles pararam ali na porta! Não! Gente, não acontece nada assim, então, se você chegar perto dele depois que eles ficam na porta te esperando! É uma farsa, galera! Que nem esse jogo, foi uma farsa! Por que que o jogo é uma farsa? Porque o jogo foi ruim! Ah, não achei que você ia falar! A gente nem terminou o jogo! Porque não deu tempo! É ruim! Você jogou até a metade! Tá, vai! Eita, caiu! Não conseguiu pegar! Não! Não, ok! Eita! Tá bom, primeiro minuto! E achei engraçado demais! Vamos continuar! E aí, o Minecraft saindo da linha! Gente, o Steam minerando o Tim Ponte-Ole! É porque é um chroma key verdão, entendeu? Entendi! Aí pode ser qualquer coisa! Que engraçado! Mas agora tá voltando o chroma key, então! É, tá construído! Tchau, Steam! Gente, é outro! Chegou de novo, o Steam! Ei, Deus! É mesmo, né? Era pra fazer silêncio, tá? Ok! É, tipo, em balcinha, pô! Ele saiu correndo! Não dá pra sair correndo? Não, mesmo que ele não queira! Uma porta invisível? Ele caiu! Gente, como assim? Esse bicho eu sempre achei meio esquisito, falar a verdade pra tudo! Que isso, o Pilinha e o... Não, olha só, gente! É um Bulldog, é o Pilobird e um outro cara! O que eles estão fazendo aí? Eu quero saber agora! Que loucura! Que isso! Você vai morrer! Gente, era uma batalha entre eles! E se você quiser ter pelucinhas super fofinhas de Gart of Bambam e outros jogos muito legais, elas podem ser suas! É isso mesmo, galera! Porque você faz daí com as pelucas, você faz um jogo melhor que o Gart of Bambam 4! Você faz a sua própria história! E outra coisa, você pode ainda ter caixas misteriosas muito legais que tem lá na nossa loja! Então, deixa no primeiro comentário! Mais divertido que o jogo! Mais divertido, mais divertido! E você pode ser boa gente segurando suas pelucas e roupas! Bonito demais! Mas vamos continuar vendo se é bom esse vídeo mesmo! Cachorro ali, que é muito lindo! Onde é que eu tô? Que isso? Ah, não! Tô tremendo de medo! Olha aí como eu tô tremendo de medo! Meu car... Já tirou uma pistola! Não, virou um sonho ainda! Você tá bugado! Ah, minha cabezuna! Que motor de caminhada! Porque... Nossa gente, dá um passeio! Isso é fácil! Uma coisa que acontece muito em Gart of Bambam e eu... Todos os jogos... Nela, em todos os Gartins of Bambam é que você caminha pra caramba sem fazer nada nesse jogo! É verdade, galera! Jogo ruim! Ele tinha que ter um patinete, tá ligado? Jogo ruim, mas toda semana tem uns 10 vídeos de Gartin of Bambam aqui no canal! Vamos ver o que acontece! Eu tô bugado! Acordou o Ise digital! Calma, calma! Angels Ec Triple pea One Meu Deus! Isso eu queria fazer com o Choo Choo Charms! Nossa, que coisa feia! É um Choo 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 Charms, tô Kit! Manso Eu nunca tiquei pra usar meu الفosto Relâmpago Assim Cara, os caras travaram ali o Nabi Nabi. Pergou! Que? Nabi Nabi foi embora? Olha o doido vidro. Gente, o Nabi Nabi é outro esquisito, né? Chique! O Valente é gato brigando! Gente, gritaria! Eu sou do gritaria! Ai, é uma pilhinha, ai meu Deus! Se o próximo jogo também foi um simulador de caminhada, porque... É, vou ver a Patricia! Adivinha qual o verdadeiro grito? 3, 2, 1... Mamma mia, Marcello! Gente, o primeiro eu gostei, que era do Mario. Qual que era, de verdade? Ah, eu não sei. Eu acho que era o 3. Palmeiras! Carabona! Porra! Porra! Caminhando, óbvio! Ele se jogou, galera! Realmente pessoal, essa piada do Jester não faz nenhum sentido em português, tipo... Conta uma piada melhor então. O que o Tomate foi fazer no banco? Ah, essa todo mundo já sabe. Conta então. Foi tirar o extrato. Foi tirar o extrato. Calma, 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 calma. Qual o... não sei. Falou da minha piada e nem sabe falar outra. Não sei. Oxe, vamos ver o negócio do outro. Ó, jogou no lixo. Era o que a gente tinha que ter feito. A gente não conseguiu pedir reembolso, galera, porque a gente esqueceu. Acho que a gente jogou menos de uma hora. Pois é. Mas a gente esqueceu, passou sete dias, galera. A gente não pediu reembolso. Mas a gente pediu reembolso do Joyville, então deu certo. É verdade. Mas pessoal, olha o nosso vídeo. Meu Deus, explodou o meu cartão. Meu Deus. Meu Deus. É verdade. Quem explodiu! Olha um menino. Com a cara de um menino, galera. Menino, que velocidade é essa. Correndo atrás do elenco. Duas horas andando, né, galera? A gente nem chegou nessa parte, galera. A gente não chegou nessa parte. Mas de tanto que a gente viu, a gente já sabe que tudo está... É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, Rui Galera, e a gente chegou nesse final Desse vídeo, eu quero que tu comente lá Nos comentários, alguns vídeos bravos Pra gente fazer também aqui Alguns jogos melhores de Gartin of Bambam Por favor, que não seja Gartin of Bambam, se você fala esse jogo é mais legal Que Gartin of Bambam, e que não seja o Joyville Também, a gente vai jogar, se você comentar Tá bom, pessoal, e é isso Um beijo